Um cara daqui do Brasil, chama Thales, ele, ele deu uma entrevista pra um podcast? Vamos ouvir o trecho da entrevista e depois eu falo sobre ela, vamos lá. Eu não contrato esquerdista, velho. Essa é a base da nossa cultura. Porque o ponto é o seguinte, esquerdista é mimizento, não trabalha duro, fica com esses negócios de, parece que, porra, todo mundo deve alguma coisa pra ele. E a turma que trabalha lá no G4, a turma trabalha pra c******. A gente tava ontem até uma hora da manhã trabalhando, hoje, oito horas da manhã, porque o escritório tava cheio, só saí daqui quando eu voltar lá, dez horas da noite, o escritório tá cheio de novo. Eu vou lá domingo, tem uma galera, tipo, meu irmão, não tem esse negócio de home office, sabe? Home office, tu acha que não funciona? Não, acho que funciona sábado e domingo, segunda, sexta, tem que ir normal pro escritório. Sábado e domingo, se não tiver um home office, a empresa... Cara, se você não meter uns 70, 80 horas por semana de trabalho, você não vai construir nada na vida, velho. Não contrato esquerdista, essa é a primeira parte, isso aí já elimina 90% dos problemas. Não é brincadeira, eu tô falando seríssimo, cara. Não contrato esquerdista. E fazer uma avaliação se essa pessoa, ela é uma pessoa que quer se desenvolver. Ou se ela tá ali só pra sugar. Por exemplo, você é uma escada nessa pessoa, na vida dessa pessoa, ela tá ali porque ela quer ficar um ano até arrumar o que fazer e tal. Você vai gastar tempo e dinheiro à toa, porque achar gente, cara, demora de 3 a 6 meses. Uns 3 meses pra achar a pessoa, mas uns 3 meses pra ela engatar. Aí ela vai trabalhar 6 meses, você vai voltar tudo de novo, fica com o tornado alto, gastando tempo, preparando gente. Ache gente que esteja disposta a ficar ali, cara, uns 5 anos com você trabalhando e tal, isso é bem importante. Principalmente no início do negócio, você tem que achar uma galera que, pô, que topa ali comer caco de vidro contigo. Mas eu acho que a galera erra muito nisso, velho, de não fazer uma validação de como é que é a visão de valor, de mundo dessas pessoas, cara. Começa a contratar uma galera e daqui a pouco é isso, você tá sequestrado dentro da tua própria empresa. O que eu conheço de dono de empresa listado aí que vira pra mim e fala, meu irmão, inveja que eu tenho desse time que você tem, meu time dá 6 horas com a caneta. E se eu for falar alguma coisa, o nego já vem... Eu mesmo, eu começo uns 50. É, o RH já vem, o complexo já vem. Tá aqui no celular aqui, ó, meu. Cuidado. Quem você bota pra dentro da companhia. Falando de cultura até, eu queria fazer um ponto, o Thales, ele levou a igreja pra dentro do G4. Então a galera lá, tu caminha lá dentro, eu nunca fui, mas tem bíblias, o pessoal reza lá e tal. Tem grupo de oração. Grupo de oração. Muitas empresas que tem 5 anos de vida que você conhece que faz 100 milhões de lucro líquido. Poucas, né? Poucas. Tem uma frase, tem uma frase que se usa muito no mercado. Bull markets makes genius out of fools. Ou seja, os mercados em alta fazem de tolos gênios. Ou fazem tolos se acharem gênios. Isso é o que mais acontece. O Thales, ele foi um dos fundadores de uma empresa chamada Easy Taxi. Uma empresa que por acaso não deu certo. E aí tem até uma sacada do cara, não tô querendo desmerecer a história não, tá? Mas ele foi um dos caras que teve interesse de investidores de fora, vendeu e ganhou uma grana. Mas não ganhou, não ficou multimilionário, não sei o quê, não ficou nada disso. Mas ganhou uma grana porque vendeu o Easy Taxi lá. Mas aí ele conseguiu construir um personagem de um cara que criou uma coisa disruptiva que, repito, não deu certo. E aí o dinheiro que esse cara ganhou foi vendendo para as pessoas uma fórmula de como ganhar dinheiro. Que ele não ganhou. Então, o que ele ganhou de dinheiro foi vendendo o sonho de que ele tenha a fórmula de como ficar rico. Foi assim que esse cara ganhou. E aí você, quando faz de tolos gênios, você tem um perigo enorme. Porque aí você tem o burro ativo, que é o maior perigo. Você tem o burro e o inteligente. Você tem o ativo e o passivo na história. O cara que é burro passivo, coitado, ele não farmou ninguém. O cara que é inteligente passivo é um desperdício para o mundo. O cara que é inteligente ativo, meu irmão, esse cara transforma o planeta. Esse cara é o cara que a gente tem que apostar nele. Agora, irmão, o burro ativo, esse cara é um terror. Novamente, não é no sentido de agredir, não. É no sentido da ignorância. E ele mostra a ignorância quando, por exemplo, ele fala dessa questão de esquerdista não gosta de trabalhar. Irmão, tu sabe de onde vem o termo? E a maioria das pessoas sabe de onde vem o termo esquerda. Assembleia Nacional, período da Revolução Francesa, sentavam na Assembleia Nacional. Do lado direito, aqueles que eram entusiastas da monarquia, do rei e dos privilégios. E a gente está falando de privilégios de pessoas que não trabalhavam nada o dia inteiro. De pessoas que tinham lá os dotes, tinham lá a herança pela nobreza, os que faziam parte do clero, etc. Essa turma toda sentavam do lado direito. Os artesãos, os que estavam ali nas oficinas, essa turma toda sentavam do lado esquerdo. Então, a esquerda surge, o termo esquerda, relacionada a quem trabalha. E o termo direita surge, relacionado a quem não trabalha. Ele não sabe que essa esquerda, esse mimimi de esquerda, que ele fala que o pessoal reclama, foi o que fez você proibir crianças de seis, oito anos, que eram utilizadas porque conseguiam entrar dentro de máquinas. Crianças que trabalhavam, irmão, de seis horas da manhã, dez horas da noite. Foi essa esquerda que surge nessas pessoas porque trabalhavam mais do que qualquer um pode aguentar. Ele grava um vídeo falando a rotina dele, porque ele diz que eles trabalham, não sei o quê. Aliás, ele assume, se eles fazem isso, vários crimes. Crimes. Porque é proibido no Brasil trabalhar 70, 80 horas por semana. É proibido você discriminar uma pessoa pela ideologia política para não contratar ela. Você sabe que aqui no ICL, só pra dar um exemplo prático, né? A gente acaba tendo um ambiente mais progressista, mas tem pessoas aqui que votaram no Bolsonaro em outras eleições. Não sei se ainda votam depois de conviver aqui, ouvir as coisas que a gente fala, mas votaram. E você sabe que às vezes em entrevistas eu falo pra pessoa o seguinte, eu falo assim, olha, eu não quero saber em quem você votou, mas é importante você saber o que eu defendo. Porque eu só não quero que você trabalhe com ódio de mim. Então, olha a diferença da história. Eu não quero que você trabalhe em um lugar que você tenha ódio de uma pessoa que é contra esses princípios. Mas, meu irmão, não me interessa em quem você votou e você vai continuar, porque é um direito teu. Não sou eu que escolho isso. Então, o cara assume o Ministério Público. Olha o que o cara assume aqui. Olha o que o cara assume aqui no vídeo. Mas vamos lá, eu fui ver a rotina do cara. O cara diz que trabalha 70, 80 horas e ele grava um vídeo, olha a minha rotina. Irmão, a rotina do cara é o seguinte, o cara acorda, aí quando ele acorda ele chega e diz, pô, eu tô acordando aqui 6 horas da manhã, pra mostrar que acorda cedo, né? Galera que trabalha, mimimi, a galera acorda às 4 horas da manhã. Às 6 já tá chegando no trabalho. Às 6 já tá chegando no trabalho pra fazer o café da manhã dessa galera. Mas aí beleza, aí ele acorda às 6 da manhã, enquanto a galera acorda e vai fazer a merenda do filho, vai preparar o não sei o quê, vai deixar o almoço pronto, vai cuidar das coisas da casa, e vai pegar a lotação, o ônibus, o metrô, pra pegar 2 horas de não sei o quê, aí ele acorda e fala assim, agora eu vou tomar aqui o meu suplemento, agora eu vou tomar minha creatina, agora não sei o quê, porque agora eu tenho que ir pro Gil. Tenho que ir pro Jiu-Jitsu. E aí o Jiu-Jitsu, aí começa com aqueles papos que eu não quero nem entrar, que é aquele papo do estereótipo playboy. E eu sei, eu, Eduardo, por exemplo, tenho estereótipo playboy, mas é o estereótipo playboy. Porque eu vou pro Jiu-Jitsu, não sei o quê, aí depois, aí segue a rotina de trabalho árdua, né? Aí eu leio, uma hora de leitura, aí sentado numa cadeira em casa, lendo. Aí o resto da rotina é reunião, Zoom, jantares, almoços, e até o jantar que ele bota nessa rotina é de um cara que é interessantíssimo, que é um cara que mostra que a monarquia é o melhor regime. E aí mostra novamente a ignorância, o desconhecimento. E aí o argumento, assim, é o melhor regime a monarquia, porque é só você ver que os países que têm monarquia são os países que mais cresceram, mais estáveis. Não é porque os países que têm monarquia, meu irmão, saquearam tudo na América Latina, na África, na América do Norte, mataram todo mundo, conquistaram povos escravizando. Não é por causa disso, é porque tinha um rei e por isso. Mas mostra a ignorância, de novo. E ele se assume, aí é legal entender o que é direita, porque direita, desde lá de trás, que era o cara que defendia o rei, continua sendo a direita, que defende o rei, os privilégios. Continua igual. Não mudou nada, irmão. Não mudou nada. E aí ele chega e fala que são as 70, 80 horas. E aí eu volto a dizer, nesse ponto, ele não tem ideia. Não tem. Eu também não tinha antes de passar a minha primeira temporada no acampamento do MST. O cara não tem ideia do que é a rotina de trabalho, de um trabalhador. Em todo lugar do mundo, o partido dos trabalhadores, os labor parties, eles são partidos de esquerda, porque trabalhador é quem constrói a esquerda, desde, desde, da Assembleia Nacional, durante a Revolução Francesa, até hoje. Então, é de uma ignorância, é, assim, brutal, mas é sintomático, é didático, é revelador para as pessoas saberem a diferença. e essa empresa dele é com quem a gente quer rivalizar.